Esse é o Leandro. Bruno Aquino deixou ela quicar, colocou no chão, agora se entregou mais atrás. Adriel emendou de trivela no canto, na trave, olha o gol! Gol! Bruno Aquino, número 9! Aproveitou que a bola bateu na trave. O Goiás passeou por toda a extensão do gol e sobrou para ele pedindo, me chuta! E aí ele não teve outra coisa a fazer senão, 1 para o Goiás, 0 para o Corinthians, 23 minutos do segundo tempo. Posição legal do Bruno Aquino, se aproveitou de um bom chute, que acertou a trave do goleiro Rodrigo. E abre o placar.